Fala, galera! Tudo bem com vocês? Nossa, gente, eu tava viradinha bonitinha pra produção e fui lá e escorri. Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vim aqui mobiliar minha nova casinha de Natal. Olha só, gente! A casinha da edição de Natal, pessoal. E eu aqui, menina? Fala de mim! E hoje eu tô aqui com a produção, gente. Oi, gente! Esquerra, mas que não para de andar. Aê, Isadora, para pra eu chegar perto de você. Menina, fica parada a você. Gente, tudo beleza com vocês? Ai, meu Deus! Outra eu, garota! Oi, gente! Vira! Calma aí! Gente, esse gelo que escorregadinho, gente, faz ficar muito rápido. Segura, gente! Dá pra ver, produção! Deixa eu dar um joinha pro meu povo aí. Deixa eu dar um coração pra vocês. Ai, que coisa fofa, gente! Gente, e hoje eu vou mobiliar minha casa nova da edição de Natal. Tá podendo, garota. Gente, é a coisa mais linda. Ah, mas deixa eu começar o vídeo, galerinha. O que vocês precisam fazer mesmo? Deixar o... Faz aí, produção. Muito, muito, muito like. E também se inscrever. Ativar o sininho das notificações, porque a gente tem um vídeo por dia e você não pode perder nenhum. Se perder, eu faço a Maratona Isadora Gonçalves. E também, galera... Perdeu. Perdeu. Que é perdida. É muita emoção. É muita emoção. Então bora, bora, bora. E também começa aqui o que vocês acharam na minha casa, né, gente? Bora, bora entrar. Então vamos entrar. Sem nenhum móvel, ela aqui começa assim, pessoal. Com esse papel de parede lindo. Eu acho que eu não vou mudar. Eu acho que eu não vou mudar. Já amei. Já amei. Tá tudo aberto. Que tá aqui, tipo, verdinho com essas florzinhas. Eu achei super bonitinho, gente. E aí, o que a gente faz agora? É... Aí aqui tem os cômodos, né, gente? Os cômodos, né, e tal. Mostra aí pra galera. Só que aqui, gente, se eu entrar nessa fumacinha branca, eu vou pro segundo andar da casa, gente. Que pra mim é o mais legal. Coisa da galáxia. E aqui tem o canhão. Se eu entrar nele, eu saio da casa. E tem o escorrega, gente. Que se eu clicar nele, ó. Desce. Fui descendo. Desci. Lá embaixo. Olha aí, minha pessoa. Mas não tava nada. Ai, produção. Eu. Cadê você? Cadê a doidinha? E agora? Produção, menina. Cadê você? Eu tô perto do escorrega. Menina, aqui, ó. Você tem que entrar na fumacinha branca. Olha aqui. Cadê o cedo? Eu tô tentando achar o tal da fumaça. Mas cadê o cedo? Vem cá, onde eu tô? Você tá lá no final da minha casa. Eu sei chegar onde você tá, menina. Vai lá pro meio da casa, pessoal. Onde tem o escorrega. Eu tô perto de paredes aqui, ó. Rodo, gente. Eu tô por aí. Ai. Eu tô chegando, arrasando. Vai, agora entra nessa fumacinha branca aqui, ó. Não tem fumaça nenhuma. Ai, isso, essa aí. Não. Ai, acabou de entrar uma menina. Acabou de entrar uma menina aqui na minha casa, produção. Ah, tá. Agora eu vi a fumaça. Viu a fumaça, vai ver? Eu tô aqui. Entrei. Entrou uma menina na minha casa, gente. Primeiro cliente. Visitante. Nossa, lindo. Bora, você pode cuidar o escorrega. Eu vou entrar aqui também. Mas é essa chaminé, o pulo nela? É, você tem que, se você entrar nela, você sai da minha casa. Não, eu não quero sair. Ó, tchararão. Pula aí da casa. Pula aí da casa. Ah! Vambora imobiliar essa casa, uma cheia de imóveis. É, agora deixa eu entrar na casa de novo, porque eu saí. Eita, eu vou descer o escorrega. Atenção, atenção. Preparado? Você tem que clicar no seu botão. Ah, tem que clicar. Agora você desce. Vou descer, Isadora. Me espera aí, Isadora. Fica aí que eu vou descer, Isadora. Cadê eu, gente? Eu já desci. Cadê eu? Por que que eu não tô te vendo? Por que que eu não estou te vendo? Por que que eu estou na mesma partida que você, tá? Você tá na casa dessa pessoa, produção. Ah, eu entrei junto com você. Como é que eu tô indo? Cadê você, herói? Jesus do céu. Gente, tivemos um erro técnico aqui, que a produção sumiu, desapareceu. Gente, eu perdi, eu me perdi. Agora eu me achei. E agora, gente, vamos começar a mobiliar. Já vou fazer a visão aqui de cima da casa pra vocês verem. Como é que é a mobília mesmo? É, vai ficar muito linda essa casa. Gente, olha aqui a visão de cima. Tem isso aqui, ó. Choquei. Tem aqui, ó. Tem coisa aqui, tem coisa aqui. Aqui o tobogãozinho. Que na verdade não é o tobogãozinho, é o tobogãozão. Aqui esse quarto, coisa aqui. Gente, eu não sei nem por onde que eu coloquei. Nossa, é muito grande essa dor. É enorme. Vamos fazer uma sala de pet, produção? Eu quero. Vai, vai. Decora, 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 decora. Vai, vamos lá. Vou começar pela salinha de pet aqui, que vai ser aqui, ó. Que vai ser pra tomar água. E tomar banho. Não, e dormir. Pra tomar banho e dormir. Olha o que aconteceu. Eu fui expulsa da tua casa. Falou que o dono tá lá dentro e não quer deixar o entrar. Eu adoro. Socorro. Abre a porta pra mim. Ah, é porque não dá, profissão. Quando eu fico mobiliando, você não pode entrar. Ah, sério? Gente, eu fui expulsa da casa da minha filha. Nossa. Gente, fiz aqui a caminha e o negócio aqui, que eu não sei o nome. Aqui, ó. Caminha e ração e água. Agora eu vou colocar aqui a banheira. Mas eu vou colocar mais coisa, né, gente? É, né? Na luz. Gente, muito linda. Tem gente tentando entrar na tua casa aqui. Eu tô vendo pelo meu celular. Gente, não sei nem que... Não conseguiu entrar. Vai ser o cantinho de pet, ó. Ah, vai. Que é o tobogã que eu acho que eu vou deixar sem nada. É, deixa o tobogã. Então põe só uns tapetes. Aqui eu não sei, ó. Vamos fazer o quarto aqui? Isso. Pode ser. Aí. Eu pensei em fazer um quarto aqui e outro aqui. É muito pequeno, né? Mas bem grandão. Enorme. Vamos fazer aqui. É porque a visão, assim, gente, não dá pra ver muito bem. Ai, agora dá pra ver. Aê. Deixa eu ver uma caminha aqui bonita. Gente, tô chocada com o tamanho dessa casa. Será que eu pego a de beliche? De mil reais. Não é beliche, é beliche. Eu acho que corre. Mas eu acho que ela é muito cara. Mil reais, será? Ai, deixa eu ver as outras. Não sei. Vai, passa aí. Tem uma aqui de carrinho, ó. Tem essa aqui de coelhinho que eu achei fofinha. Ah, querida. Mas é mil reais também. Tem cadeira gamer ali? Tem. Né? Yes. Tem essa coisa de madeira aqui. Não, não. Essa não. E aqui acabou. Porque tem essa simplesinha aqui que é de graça, mas eu quero uma tchentão, entendeu? Uma beliche eu gostei. Então eu vou comprar beliche, né? Essa ali é a mesinha, né? Não compra beliche. Mesinha, o computador. É. Vou comprar beliche. Vou comprar beliche porque cabe mais visitantes. Quem entrar na tua casa e quiser tirar uma sonequinha, pode. Inclusive, eu. Olha a porta, meu irmão. Produção vai amar, gente. Eu já me convidei pra dormir na casa dela. Isso. Depois você mostra aquela visão lá de baixo, gente. Vai fazer um tour pela casa dela depois. Fiquem aí. É, gente. E que eu tenho quase certeza que eu vou ter que fazer parte doida desse vídeo porque a casa é muito grande. Ai, gente. Vai ficar linda. Ficou aqui. Coloquei a cama. Já perdi meu dinheirinho. Já tô chorando já, entendeu? Entendeu? Já tô chorando. Que o armário. Vamos ver um armário agora, né, gente? Né, meu? Tem um de 300 ali. Esse aqui é barato. 300 reais. Ai, é colorido. Eu gosto de tudo colorido. Que vai combinar com a minha casa também, né? E vai combinar com a beliche, gente. É isso aí. A decoração toda... Depois eu vou fazer um quartinho pra produção que não pode faltar. Esse aqui, gente. Eu vou deixar ele assim, sem nada. Porque ele vai ser um corredorzinho. Não. Eu vou colocar só umas cadeirinhas aqui, assim. Porque assim, eu vou colocar de corredor. E o que que eu faço aqui? Ah, depois você pode... Ah, já sei. Eu vou fazer... Como é que fala... Não, como é que fala? Aquele quarto com banheiro? Um suíte. É um suíte. Eu vou fazer um suíte, gente. Isso. Vai ter um suíte. Vou fazer um quartinho pra pessoa aqui também, bem pequeno. Ó. Pequeno? Eu quero enorme. Ah, não dá não. Meu dinheiro não vai dar não, menina. O que mais eu posso colocar no quartinho? Que eu acho mais bonitinha. Ah, mesinha com computador super útil. Isso aqui, mesinha? Nossa, cara, né, menina? Muito cara, mesinha? Ah, você tenta a coisada lá, ó. Isso aqui tem gemas. A gente precisa produzir aquela azul ali. Tá toda tchan. Aqui, ó. Bem colorida. Mas eu sei não tem 20 gemas. Gente, eu sou um pouquinho assim, favorinha, né? Essa aqui, ó. Essa aqui é também colorida. Tem que ser colorida pra combinar com... Eu pensei em ser essa. Mas, assim, não sei. Acho que eu vou comprar essa, então. Essa aqui é mais baratinha. Gostei de ser rosa, choquei. Ah, não, não. Não vou colocar aqui no quarto, porque eu vou fazer no escritório. Até porque essa casa aqui é imensa. Ah, é verdade. Então dá pra fazer no escritório. Então você coloca a mesa no quarto, na cozinha, no banheiro, né? Vou colocar no quarto. Eu vou colocar assim. Você vai colocar a mesa no banheiro, na cozinha? No dia de escritório? Mesa na cozinha tem, né, gente? Só que não de escritório. É mesa de jantar. Gente, eu não sei. Será que eu coloco aqui o armário? Acho que eu vou colocar aqui. Tinha muita opção. Já sei, produção. Você colocar um tapete enormizão aqui no quarto? Que é toqueira. Ah, um tapete que é conchegante, gente. Acho top. Acho lindo. Acho bom. Acho tudo de top. O que eu não acho que é bom, né? Ah, eu gosto de decoração toda tchan. Cheguei chegando. O armário, o brilho, eu coloco. Marcando presença. Pra quem entrar aí e ficar assim, de boca aberta, entendeu? É coisa alto nível. É pouca coisa não. É coisa muita. Meu Deus do céu. Tem janela aqui, mas eu acho que eu não vou comprar. Não, porque essa casa é ceia de janelas já, né? Então, deixa pra lá. Não precisa de um quarto não. Cadê o negócio de sala? Que na sala tem os tapetinhos, né, gente? Os tapetinhos bonitinhos. Vou colocar esse aqui de coração. Você sabe que são os armários? Achei bonitinho. Ai, que lindo esse tapete. Eu quero pra mim na vida real. Na vida real, todo mundo quer, né, gente? O que tá fazendo pra mim? Vamos lá, né, gente? Aqui eu vou fazer o banheiro, né, gente? Vou fazer um mini banheirinho, não vou fazer com muita coisa, né? Vou fazer com esse boxinho aqui, assim, ó. Ai, gente, vai ficar muito lindo. E com esse negócio aqui, com uma tia, lógico. Ai, tá que eu não coloquei, não? A gente fez catation. Mas vamos ver como é que tá... Olha o quarto, que bonitinho que tá ficando! E agora é só isso. E aqui eu vou fazer o banheirinho, e aqui eu vou fazer o quartinho da produção, gente. Eu apaixonei, gente, é muito grande! Que vai ter que ter o quartinho da produção. Calma, mas deixa eu enomear as coisas aqui, porque senão vai ficar confuso, né, gente? Ó, aqui o meu quarto, aqui o banheiro, que vai ser o meu quarto, e vai ter vindo a produção também, né? Porque vai ter a produção aqui do ladinho. É mesmo? Saindo aqui eu não vou fazer nada, né, gente? Porque aqui é a área do topãozinho, né? Ah, então põe umas cadeirinhas, um tapete pra você sentar. Eu vou colocar um sofazinho, ó, gente, pra não ficar também sem nada, eu vou colocar um sofazinho aqui, bem bonitinho. Isso, pra ficar aconchegante o ambiente, pra quem chegar, sentar... Aqui eu também vou colocar umas pontroninhas, pra quem quiser sentar e olhar a janela, a janela, a janela fica vendo, né? Aqui é a área do pet, né, gente, que aqui eu já tava fazendo. Aqui as comidas, aqui o negócio de dormir, aqui esse negócio de tomar banho. Chega de negócio, negócio do negócio do negócio. Aqui, gente, eu sei lá, eu vou colocar... Ok, coloco aqui. Porque eu vou molhobilhando, depois você pensa, o que sobrar, depois você vai pensando. É, pelo que é verdade. Vamos continuar. Porque tem muita coisa. É, o trabalho tá grande. Tá, eu vou continuar no banheiro, né, gente, porque eu ia produzir um desenho de um banheiro urgente. Isso, o banheiro pode faltar, gente, o quarto também, já tá pronto. Gente, eu não sei nem onde que eu tô colocando as coisas. A gente precisa ir no lugar pra dormir. Precisa ir assim, tá vendo? Pra tomar banho. Ajeita bonitinho. Misericórdia, tá na parede o negócio. Oi, tá saindo da casa. Mas não, é que assim não? Tá saindo, tá transpassando a parede. É surreal. Gente do céu. 3D. Agora vamos colocar pia. Não, é pia. A pia primeiro, tá. Porque esse aqui vai ser mais um quarto, tipo, tweet, entendeu? Não vai ter chuveiro, não? Não, chuveiro já tem, né? E a pia não quer ficar na parede, não. Não tá fazendo, não, pia. Tá fazendo pirraça, pia? Fala sério. Acho que é lavar, hein? E aí? Vai botar pro lado de fora da casa, tu lavar a mão lá fora? Lavar a mão antes de entrar na casa. Boa ideia. Ela amou, hein? Eu tô lavado lá na porta de entrada. Antes de entrar, tem que lavar as mãozinhas. Eu vou ver se é aqui. Ok? Eu acho que eu vou vender se guardar se... É isso aí. Ai, meu negócio. Um pouco fica na parede ali. E aí, menina. Ajeita esse negócio direito. Tica aí. Deixa eu ver se é com banho pra ficar no bonito. Eu não sei não. É, vê de outro ângulo, né? Porque aí você tem certeza se tá bacanex. Deixa eu ver se tá bacanex. Bacanex, gente. Vai lá pra inventar agora. Ó, tá ficando bonita. Olha que bonitinho. Ah, top, top. Ainda o pessoal já tá ansioso pra visitar pra casa, Isadora. Vamos mobiliar, Isadora. É. Vamos mobiliar. É, vamos mobiliar. Porque o pessoal tá... Vamos continuar. Vamos visitar. Agora o quartinho da produção que não pode faltar. Ah, não. Eu vou poder fazer a recepção, que aqui é entrada, né, gente? É, verdade. Então, não pode faltar um sofazinho, né? Tem que ter aquela vista tchan na hora que a pessoa entrar na tua casa. É o que chama atenção. A primeira impressão é que fica, hein? Yes. Acho que esse sofá eu nunca fiz muito não, produção. Ah, escolhe o mais top. Ah, tem a árvore de Natal. Meu Deus, gente. Eu não sei se será que eu coloco a árvore de Natal. Não sabemos. Vamos lá. Vamos ver mais sofazinhos aqui, gente. Porque eu acho que eu vou colocar a outra. Ah, vou colocar esse aqui que eu achei bem top. Bem mais top. Mais combinando com a casa, né, gente? Pensa que esse aqui é mais pra uma poltrona que eu falei que eu ia colocar aqui, ó. Na janela. Aqui, ó, gente. Que entra aqui. Isso aqui agora eu vou mudar de posição. Vou colocar assim, ó. Agora eu vou colocar uma do outro lado. Sim. Vou colocar esse tapete aqui que eu achei tão lindo. É a sua porta de Natal. Podia aumentar esse tapete, mas tudo bem, tá? Está chique. Está chique. Não dá. Tem um grandão? Não dá. Ah, precisa não botar uns negócios nas poltronas assim, ó, aconchegantes, sabe? Esses negócios aí. Aqui eu coloquei aquelas poltroninhas assim. Essa é. Então, olha isso aí roxa com verde. Vou colocar essa aqui, então. Ah, isso é legal. Tipo aquelas de balanço, gente. Não é? Parece mais... Ah, eu acho que eu não vou deixar pra recepção, mas assim, gente. Mas não vou me periquitar de coisa porque é uma recepção. Eu tô num sofá e num tapete? É, porque é uma recepção, a pessoa vai chegar, ela ainda vai conhecer a casa. Ah, mas eu acho que tem que ter mais coisa. Mais coisa. Pra mim tudo é muito, 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 muito. Não. Não. Aqui a pessoa vai pegar o corredor, né? Vou colocar um nicho aqui, ó. Onde que eu vi os nichos mesmo? Tem que ter. Tá faltando. Um aparador, uma coisa assim. Aí tá misericórdia. Isso demais. Isso. Tem que ter uma decoraçãozinha, hein? Porque ele não quer ficar parado. Aí. Topezeira. Por que que ela quer ficar aqui pra cima? É um andar de cima. Olha pra você andar de cima. Gente, essa casa é maravilhinha. Acho que eu andar de cima não vou colocar nada, né? Ah, não, não. É, deixa o espaço pro pessoal correr. E aqui também, aqui eu não vou. Fica ligadinho, né? Porque vai sair muito vídeo top aqui no canal, Saldora Gonçalves. Deixa o quarto da produção. Aí tem que ver o quarto. Quarta produção, eu vou fazer um pouquinho mais básico. Esse é meu quarto de tamanho de quadradinho aí? Ah, menina. Qual a produção? Porque aí você já dá de cara com o manheiro? Ai, misericórdia. Você tirou a minha cama? Eu não salvei essa cama no lugar. Ai, menina. Deixa minha cama. Ai, você foi pro armário e minha cama sumiu? Vou colocar. Oh, misericórdia. Ah, Nossa Senhora das Mães sem cama. Partiz comigo, menina. Você que eu vou colocar assim? Eu vou colocar assim. Tapete. Ah, não. Tapete. Ora. Ó. Nem me vem sem tapete, não. Ah, esse tá muito fofo. Esse azul. Esse. Ah, que lindo. E misericórdia, produção e seus ataques. Ai, meu quarto tá lindo. Eu tô querendo... Meu de lá vai ser meu dinheiro indo embora. Esquenta não. Vamos fazer a casa top pra todo mundo chegar. Ai, que lindo. Corredor, né? Ai, tu me dá pra te apertar essa casa. Tendo que não dá pra apertar. Aqui, deixa eu ver o que eu faço. Aí, o pessoal dos petzinhos aí. Produção, faltou a cozinha. Menina, faz cozinha aí, menina. Não pode ficar sem cozinha. A gente ama comer. Faz cozinha aí nesse quadradão aí. Ai, meu Deus. Misericórdia das pessoas sem cozinha. Quase que a gente esqueceu das sem cozinha. Olha, a parte importantíssima. A gente ama comer. A gente nem gosta de comer, nem muito, nem pouco. Não gosta de comer. Nem gosta, vai ir. Nem gosta de comer. Nem um pouquinho. Arruma aí. Aí, aí. Pode ficar de quina também. Ficava ruim, não. Vai escolher, não. Não põe grudado, não. Deixa lá do outro lado mesmo. É porque no outro lado eu vou colocar a pia. Porque como é que a gente vai lavar a mão, né? Não tem mais parede pra colocar, não? Não. Não? É porque eu fiquei mobiliando, mobiliando, gente. Acabei esquecendo a cozinha. A melhor parte da casa eu esqueci. E se pode, gente. Ai, gente, eu tenho uma mesa bonitona aqui que eu comprei. Olha isso aqui. Essa, colorida. Eu pensei em colocar a sala, mas não vai ter sala? Porque a sala virou a recepção. Ah, porque você põe outra mesa. Vamos, não vai abusar de artigo. Acho que não. Porque aqui eu acho que eu vou colocar na sala. Você sabe que eu sou arquiteto, né? Só que não. Nossa, gente, eu sou arquiteta. Você sabe que eu entendo tudo de decoração, né? Gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Cadê os barangadões? Foi tudo lá pro cantinho. Ai, tá. Eita, menina. Deixa eu ver aqui a mesa bonitona. Menina da cozinha bonitona. Ai, coloridona ali, ó. Essa aqui. Aê. Tem que ser colorida. Nós estamos no Natal. Natal é muita cor. Bingo bell, bingo bell, bingo bell. Bingo bell. Já tem quatro cadeirinhas aqui da minha outra casa, gente. Posiciona, aê. Bacaninha, bacaninha. Virou, virou, virou. Essa aqui eu tô narrando. Tocou o jogo, gente. Vira, aê. Mais uma. Volta mais uma. Mais uma. Vamos convidar pra sentar, hein. Fica ligado pros próximos vídeos, gente. Eu tô enlouquecida. Tá mesmo, né? Vai, agora falta os pets. Não, pet já tem ali, ó. Coisa aqui, coisa aqui. Mas faltam mais alguma coisa. Eu sinto que tem que ter um negócio aqui, a vida. Você sente no seu interior? Sente na minha vida. Você tá sentindo isso no seu coração? Que que é isso, Deus? Tira. Aqui, ó. Aqui, ó. O escritório. O escritório, esqueci. Falta o escritório pra nós. Ah, essa casa dá muito tempo. Ah, não, tem um cômodo ali, ó. Tem outro cômodo, Jesus, da casa e nós. Ah, não, isso aqui é o que faz você, quando você pega a potinha, faz você ir pra cima. Ah, é aquela passagemzinha da luz. É, então não vou colocar nada, não. Não pode, né? Calma aí. Vou deixar eu colocar aqui o escritório rapidinho pra nós trabalhar, né? Porque a gente é assim. Ah, é muito importante. Nós precisamos criar conteúdo, gente. Vou colocar essa aqui, mesa. Beleza. Gastar meus dois mil reais. Pega a cadeira gamer. Vamos fazer um negócio bem feito. Se daqui é pra causar, vamos causar. Cadê a cadeirinha? Cadê a cadeirinha? Cadê tudo? Tinha gamer? Mas não vai dar, não, produção. Misericórdia. Tô com 99 mil só. Ah, menina, para com isso. Pode miséria. Vai, clica nela. Quero ela. Depois você vai me pagar todo o meu dinheiro. Eu quero, eu quero. Eu vou fazer birraço. Eu quero, eu quero. Cadê a mamãe? Me dá cadeira, mamãe. Gente, eu sou a mamãe e tô chorando falando que ela é mamãe. Olha só. Vou colocar o armário também. Ai, vai ficar muito lindo. Pronto, acabou uma casa. Então vamos deixar o tour no próximo vídeo. É verdade, gente. Esse vídeo foi mobiliando. Gente, fica ligado com tudo. Eu vou até ficar aqui em cima pra não dar spoiler não, né? Vai, despeje da galerinha aí. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Devo fazer na minha casa. E ela tá mandando em cima da casa dela se pedindo, galera. É, gente, pra não mostrar nada, né? Então, é isso. Mega beijos. Pela que não tem beijo aqui pra lançar, né? Mas tem coração. Coração. Ah, que tudo. E é isso, galera. Mega beijos para vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.